O Vasco também está muito perto de fechar a contratação de mais um atleta. Dessa vez o Zé Vitor, atacante que veste a camisa do Marcílio Dias. Em 12 partidas nesta temporada, ele tem 9 gols, ou seja, é um dos grandes destaques de sua equipe. Um jogador que a gente já trouxe a informação no vídeo da manhã e complementa agora da noite. Tem 23 anos, 1,83m e também atua como centroavante no Marcílio Dias. A expectativa é que ele assine um contrato, inclusive segundo informações, de 4 anos com o Vasco da Gama. O que chegou até nós hoje é que as conversas já estão em estágio bem avançado e há grandes possibilidades do atleta vestir a camisa do Vasco da Gama para essa temporada de 2022. Inclusive, como a gente já informou pela parte da manhã, o jogador já segue o Vasco em suas redes sociais. Para ser mais exato, no seu Instagram. Ou seja, para resumir, Eric, atacante do Ipiranga, artilheiro do Campeonato Gaúcho. Fechado, o presidente confirmou, assinará um contrato até o final do Carioca de 2023. E o Zé Vitor, atacante do Marcílio Dias, que tem 9 gols em 12 partidas, está com negociações bastante avançadas e muito perto de fechar com o Vasco da Gama. Então, deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha dessas duas situações. Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vasco. Todos os meses, aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente. É muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$5,00 e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês. E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito. R$5,00, R$10,00. Esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet. Valeu, grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu!